Mais segurança, saúde e cidadania para a população, além de melhorar o escoamento da produção rural e o transporte de bens e mercadorias. Esse é o programa Rotas Rurais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. O projeto Rotas Rurais leva a cidadania ao campo através do mapeamento e o roteamento das estradas rurais. É uma transformação social que ele consegue trazer para os municípios. Este é o primeiro programa da América Latina de endereçamento rural e foi desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrícola em parceria com o Google, usando a tecnologia Plus Codes. Foi a nossa primeira parceria na América Latina para atribuição de endereços para residentes em áreas rurais. Então foi um projeto muito inovador que nós fizemos com a secretaria e os Plus Codes ajudam a você encontrar exatamente essa porteira, que vai permitir, por exemplo, que uma ambulância com serviço de emergência ou que uma entrega de insumo ou de compra online consiga ser realizada de maneira eficiente, correta, sem desperdícios. Uma verdadeira revolução tecnológica que transforma a infraestrutura e a vida no campo. Rotas Rurais é a inclusão produtiva, social e comercial para a área rural. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto